Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje será um vídeo organizando os meus cosméticos. Eu tenho uma cômoda no meu quarto, onde eu organizo em algumas gavetas minhas roupas e em outras gavetas eu organizo meus produtos de roxo, né, skincare e também meus produtos de cabelo. No vídeo anterior, eu postei falando sobre os meus produtos de cabelo, organizando, limpando tudo e já tá aqui no canal, tá? Então, se você quiser, quando esse aqui finalizar já volta. E agora eu vou mostrar pra vocês, organizando a minha primeira gaveta, que é a de skincare e maquiagem. Agora, irei organizar essa parte aqui da minha gaveta, que é a primeira, onde eu coloco os de rosto, sabe? Então, eu vou começar tirando tudo. Essa gaveta aqui em si, ela não bagunça, porque eu sempre tiro e sempre coloco de volta no mesmo lugar. É de poeira, né? Então, eu vou aproveitar pra ir fazendo isso. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Minha de gaveta sempre tem cabelo. Essa daqui é uma bacia normal de cozinha. que eu separei pra colocar as coisinhas. Então, aqui eu vou colocando os produtos que eu utilizo pra fazer skincare, que eu utilizo no dia a dia mesmo. Essas embalagens maiores, eu vou colocar atrás, ó, pra caber. Aí tem protetor solar, Tem ácidos, tem removido de cutícula, tem cica plástica, pra hidratar o lábio de vez em quando. Tem esse azelã, que eu tô pra finalizar e nunca mais finalizei. Essas pomadinhas que eu coloco nas minhas costas. Eu tenho uma manchinha nas costas, então eu utilizo. Essa daqui eu vou colocar deitada. Vou colocar assim. Aí tem umas amostrinhas de protetor solar com cor, que eu não uso muito. Protetor solar com cor. Mas eu vou deixar aqui, porque no dia que eu precisar utilizar, eu já tenho das amostrinhas, né? pra não começar a comprar uma embalagem completa. Maquiagem eu não tenho muita coisa, porque eu não me maquio muito durante a semana, sabe? Eu costumo me maquiar mais quando eu vou sair pra alguma festa, alguma coisa. E também, quando eu saio, é uma maquiagem bem simples. Não tenho costume de fazer maquiagem mais pesadona. Antes, sempre que eu ia sair, eu tinha que passar alguma base no rosto. E um blush, alguma coisa, sabe? Pelo menos a base eu não saía sem, porque eu tinha muita manchinha de espinha no rosto. Então, sempre eu estava querendo sair com base, sabe? Essa aqui é uma amostrinha que eu ganhei de um protetor solar com cor do meu dermatologista, ó. Muito fofinha. Eu deixei aqui, porque quando eu for precisar e for precisar pra sair, né, eu posso levar na necessaire. Aí, maquiagem é uma coisa que eu não uso muito. Então, eu acabo nem comprando muito, assim, né, porque eu sei que eu não vou usar, então eu não vou ficar comprando à toa. A coisa de maquiagem que eu mais compro, assim, máscara de cílios, porque sempre fica ressecando, né? Usa, aí ressegue, vai usando e vai ressecando, aí eu vou botar mais. Agora eu vou passar o pano. Eu coloco, ó, as paletas aqui. Então, viu, eu tenho essa paleta de sombras, tenho essa outra. Aí eu tenho esse limpador de pincéis, ó, da Macrylan, que ele é uma esponjinha, ó. Aí é pra você colocar água e detergente aqui, pra você molhar e vir limpando aqui. Porém, eu uso seco. Então, eu pego o pincel e vou passando aqui seco, ó, só aqui, e o pincel simplesmente limpa. Se for pincel, por exemplo, pincel de sombra, que é só o pó, né? Então, fazendo assim, limpa na hora, minha gente, sério. Então, assim, eu amei esse negocinho. Aí eu boto ele aqui, porque quando eu precisar, eu já tenho esse iluminador aqui da Playboy. Tenho esse pó da linha da Avon, tenho esse contorno da Avon, tenho essa base aqui, ó, que ela é em creme, que de vez em quando eu uso. Isso aqui eu não tô usando, então eu vou jogar fora. Nem presta pra doar também. E tenho esse blush aqui. E a esponjinha. Eu tenho essa base aqui, da Ruby Rose, que eu ganhei de uma colega minha. E eu vou deixar ela, porque eu gosto de utilizar ela pra gravar vídeo. Tenho esse BB Cream da Avon, que eu também deixo pra gravar vídeo. Tenho esse da La Roche, que eu também deixo pra gravar vídeo. Essa daqui eu gosto, que é a da Dylos, só que ela fica muito branca pra mim. Aí eu misturo com essa aqui da Avon, que fica escura. Então quando eu misturo as duas, fica ótimo. Aí eu gosto de utilizar elas duas, pra sair por aí. E a que eu uso mais é essa daqui, que é a da Visela, que eu pesquisei bem antes de comprar. Então, quando eu vou pra festa, alguma coisa, eu sempre vou com ela. Aí eu comprei o corretivo, da mesma. Aí eu tenho essa, esse Primer, da Ruby Rose. O protetorzinho, como eu falei pra vocês, né? Aí eu tenho esse batom vermelho da Max Love, que é lindo. Tenho esse Gloss, que eu coloquei batom dentro, pra ficar vermelho. Tem esse outro Gloss da Avon, que é o meu preferido. Tem esse batom aqui da linha Mark, que eu quase não uso. Tô numa vibe mais de batons mais claros, ou gloss, sabe? Eu tenho esse batom aqui, que eu quase não uso também. Só que ele tá todo. Então, eu tô deixando ele pra gravar vídeo. Tenho esse batom aqui, só que ele já tá velho. Então, esse aqui eu vou jogar fora. Esse batom aqui da Avon, ele também já tá bem usadinho, mas eu gosto da cor dele. Então, eu vou deixar ele aqui, enquanto eu não compro outra. Aí quando eu comprar outra, a mesma cor, ou uma cor parecida, aí eu jogo ele fora. Tenho esse aqui da Avon, que é o vinho canela. Eu amo essa cor. Utilizo ela quase todos os dias pra trabalhar. Tenho esse gloss aqui da Avon também, que ele é um clarinho. Eu gosto dele também, só que ele fica apagadinho na boca e eu gosto de cor mais rosada, né? Então, eu gosto de passar um batom por baixo, coloco ele por cima. Tenho esse batom aqui da Natura Faces. Parou de gravar? E eu não vi onde que ele parou. Então, eu vou resumir aqui pra vocês, caso tenha parado nesse momento. Então, tenho quatro máscaras de cílios. As minhas duas preferidas são essas da Avon, Big Illusion. E essa daqui, que é a Super Long. Essa aqui da Visela, eu não gostei muito, já tá quase seca, na verdade. Acho que eu vou jogar fora. não tá nem, ó, seca, seca. Essa aqui eu vou jogar fora. Essa aqui tá boa, e essas duas aqui estão boas. Aqui tem meus gloss, que eu vou utilizar, gloss assim, mais vermelhinho, pronto. Pronto, fica assim. Eu tenho essa paleta de sombra aqui da Ruby Rose, porém, ó, que tristeza, mofou, minha gente. E simplesmente não tem o que fazer. Eu gostava muito dessa cor, pra fazer transição, usava essa cor aqui também, pra dar uma escurecida, essa cor aqui também é muito bonita. Utilizava essas três aqui, pra fazer iluminação, sabe? Enfim, gostava muito dessa paleta. Mas infelizmente ela mofou, porque meu quarto é muito úmido, e não tem ventilação nem nada, e enfim, eu acho que foi por isso que mofou, não sei. Aí eu vou jogar fora, não tem como utilizar um negócio desse. Eu tenho essa outra, aqui da Ruby Rose, da época que Ruby Rose era ruim. Ai, gente, eu comprei essa paleta aqui, logo faz muito tempo, logo quando eu tava querendo começar a fazer vídeo pra internet. Aí é aquela coisa, né, quando você tá começando e não tem nada, você quer comprar uma que tenha tudo pra utilizar, né? Só que são tantas cores que eu acabei nem usando tudo. Mas sempre, sempre que eu vou pra festa, eu sempre utilizo ela. Então eu utilizo muito esse marrom, essa cor aqui é muito bonita, muito pigmentada. Essa cor aqui eu também uso muito, essa, essa, essa. Eu só não uso muito essas cores assim, ou colorida, sabe? Amarelo, verde, essas cores assim eu não uso muito, não. Mas essas outras cores eu acabo usando. Preto, enfim. É uma infinidade de cores, né? Isso aqui vai demorar muito a acabar. Então, eu deixo aqui. Aí ela, por ser muito grande, eu acabo deixando aqui nesse cantinho, ó. Aí nessa passinha, eu coloco minhas coisinhas de cabelo. Presilhas, atacas, chuchinha, coloco aqui, e amarro, e tampo, ó. Que fica bem organizadinho. Isso aqui, a caixinha do meu anel de compromisso, aí eu boto aqui em cima. Isso aqui é um potezinho de contonejo, boto aqui atrás. algodão, boto aqui na frente. Aí eu tenho esses dois olhos aqui, ó, pra finalizar o cabelo. Da Vita Capilli. Isso aqui é de semente de uva, isso aqui é de ceramidas. Isso aqui eu faço intercala mesmo. Eu tenho esse outro, que é... Esses reparadores bem baratinhos de mercado, sabe? Eu comprei pra testar. Aí eu tô utilizando ele pra finalizar o cabelo. Então, quando eu vou finalizar, eu coloco algumas gotinhas dele na mão, espalho e coloco só nas pontinhas, no cabelo já molhado, sabe? Tô gostando de utilizar. Aí tá acá, às vezes eu uso esse, às vezes eu uso os outros, e assim vai. Tenho esse outro potinho, aí nele eu coloco os lápis de olho, maioria preto, né, óbvio. Aí lápis de sobrancelha, que eu quase não uso. Tenho esse stick aqui, eu acho que esse stick aqui eu também vou jogar fora. Aí também vou jogar fora. Nem tô usando, muito antigo também. E tenho esse lápis de olho azul, que de vez em quando, quando eu quero fazer uma coisa diferente, eu coloco ele. Tenho esse gelzinho pra sobrancelhas, que eu também só utilizo quando eu vou pra festa. Tenho esse delineador. Eu usava muito esse tipo de delineador aqui da Avon, ó. Eu gostava muito, era perfeito, eu usava ele. porém, eu comprei esse daqui, eu comprava quando ele tinha embalagem azul, lembra há muito tempo. E agora ele tá com essa nova embalagem, né. E eu acho que eles reformularam também, viu, o produto. Porque ele não tá tão pigmentado quanto era antes. Aí me arrependi de ter comprado, né, se eu soubesse que não ia vir pigmentado, eu não tinha comprado. Isso aqui é uma ampola que eu abri, porque quando eu abro essas ampolas, eu não utilizo ela toda de uma vez. Eu utilizo umas três vezes. Então, tá aqui. E eu tenho esse brilhinho labial, que foi minha prima que me deu. Ó, muito bonitinho. Embalagem muito fofa. A única coisa que me incomoda, ele é da Vivay. A única coisa que me incomoda é que ele é muito doce. Sério, quando você aplica ele, você vai falando, você vai sentindo o gosto muito doce na boca. Por causa dele. Aí eu acabo me incomodando um pouco, sabe? Nesse espaço aqui, eu vou colocar meu porta-joias. Só que eu tô finalizando ele ainda, porque é o mesmo que eu tô fazendo. Aí eu não finalizei, né? Quando finalizar, ele vai ficar aqui, ó. Aí se por acaso não coberta dessas coisas, eu coloco essas outras caixinhas aqui na frente. Mas por enquanto vai ficar aqui. O porta-joias eu tô gravando passo a passo pra postar aqui no canal pra vocês, tá? Então vai acompanhando aí. Essa aqui é a minha caixinha do clareamento e minhas seringas do clareamento. Pronto. E vai ficar apenas assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí